Palmas, palmas Algo a chuva de graça Que nas mãos está chovendo Sobre todos nós E quem vai chegar Mas se molhará Algo a semente Pra germinar Enquanto os frutos Assim produzir Na terra do coração Derrama tua graça Chuva de graça Deslizade Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Deslizade Deslizade Chuva de graça Deslizade Deslizade Chuva de graça Deslizade Que nas mãos está chovendo Chuva de graça Chuva de graça Deslizade 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 Chuva de graça Deslizade 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 Chuva de graça, derrota o mundo em nós. Chuva de graça, mexe no mar. Olha vocês! Chuva de graça, derrota o mundo em nós. Chuva de graça, mexe no mar. Chuva de graça, derrota o mundo em nós. Chuva de graça, derrota o mundo em nós. Chuva de graça, mexe no mar. Chuva de graça, derrota o mundo em nós. Chuva de graça, mexe no mar. Nós são de nossas mães, né? Podemos aceitar.